Música Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Pique de alguém com b Tome a banana pra ela Essa princesa que é money Isso que ela se interessa Essa mina que é meu honey Ela que é minha peça Quando chega em casa me espera de perna aberta Todo dia ela quer fazer um estaco Tô fazendo hit dentro do meu quarto Rombando o site de banana que encarta com a nato Ó daqui quem me julgava que tá do lado Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Passei de Ferrari Passei de Ferrari Vida é tipo um jogo Multiplico mole É x bem em dobro Sei que eu vou fazer O meu nome aos pouco Logo lá você vai me ver no topo Ye, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Game it over Essa bitch que é pau man Pros moleques se inspirar Bitch look nóis tem Tem que ir ver